Não, foi tudo na certa ali. Acho que estamos tranquilos. Sim, a gente está com cara de quem matava essa também, né? Vamos ver quantos matches deram o Tu e o Gustavo nessa rodada. Cinco, olha aí. Cinco, cento. Certíssimo, ó. Claudio Cano, tênis de mesa. É, o Claudio Cano, mas você gosta de tênis de mesa? O Claudio Cano, sim. Não, não, porque eu não lembrava o nome dele. Gosto tênis de mesa também. Não, sim, sim, sim. É, muito bagão. O Montanaro, vôlei, claro. O Ricardo Prado, nosso grande nadador. O Marcel, basquete. E o Cássio Moro do Tênis, cinco pontos. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Ô, Nádia, você adora, contou a história, deu volta, não sei o que e tal. Mas, vocês têm cinco categorias para escolher. Rose, signos, mães, sétima arte, autores e capitães da... Signos, né, Nádia? É, vamos dizer signos. Mães, mães? Signos. Vamos ver, então, o que a gente quer. As celebridades e os seus signos. Ah, acho que vai rolar. Vamos ver as colunas aqui, então? Tem a Marina Rui Barbosa, Anitta, Príncipe Harry, Ivete Sangalo e Britney Spears. Ai, gente. Ares, Câncer, Virgem, Sagitário e Gêmeos. Tempo, 25 segundos. Maria Rui Barbosa, de Virgem. Virgem, ok. Anitta, de Sagitário. Anitta, Sagitário. Príncipe Harry, de Câncer. Câncer, tá. Ivete Sangalo, de Gêmeos. Ivete Gêmeos, boa. E Britney Spears, de Ares. Ficou de Ares. Vamos ver quantos matches deram a Rose e a Nádia. Um, Ivete. V, V, A, E. Eu adoro. É, 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 é. Muito bom. É isso. Adoro. Isso, isso, isso. Pode comemorar. Exatamente. Muito bem. Só para ter o nosso gabarito. Marina Rui Barbosa, é Câncer. Anitta, sim, Ares. O Príncipe Harry, quem diria? Signo de Virgem. Ai, V, 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 Gêmeos. É meu time de virgem. Claro, sabe o que é isso? Sou de virgem, né, agora? Gente, sabe o que é? V, 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 vem de onde? Da Bahia. É, tá. Já entendi a conexão, já entendi a conexão. E a Britney é Sagitário. Muito bem. Pontuaram, beleza. E assim mesmo. U, U, um. Vamos embora. Elis e Sidney. Cinco categorias para vocês escolherem. Ui. Capitães da Copa. Mães, sétima arte, cinema, claro, ou autores. Vamos de? Mães. Autores. Autores. Autores é bacana porque justamente são autores de novelas. Eu quero os autores e as suas novelas. Vamos ver as colunas. Dias Gomes, João Manuel Carneiro, Manuel Carlos, Gilberto Braga, Silvio de Abreu, Garra do Sexo, Vale Tudo, Laço de Família, Avenida Brasil, Rock Santeiro, tempo 15 segundos. Bora. Manuel Carlos, Laço de Família. Manuel Carlos, Laço de Família, boa. Gilberto Braga, Vale Tudo. Boa também. Silvio de Abreu, Guerra do Sexo. Silvio de Abreu, Guerra do Sexo. Dias Gomes, Rock Santeiro, João Emanuel Carneiro, Avenida Brasil. Noveleira, noveleira, noveleira. Essa foi com certeza também, Zé. Foi ali, você estava igual os meninos ali, né? Ex-atletas, né? Vai pá, 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 tá dominando. Vamos ver quantos matches deram o Sidney e a Elis. Aí sim, pô. Muito bem, cara. Você vê um pai orgulhoso da sua filha, bonito ali, muito bom, muito bom, muito bom. Manuel Carlos, Laço de Família. Gilberto Braga, Grande Mestre, Vale Tudo. Silvio de Abreu, Guerra do Sexo, hilária essa novela. Dias Gomes, Rock Santeiro e o João Emanuel Carneiro, Avenida Brasil. Tá interessante a pontuação. Vamos lá. Tá sim, vamos lá. Carla, a parcial. Parcial. Tu e Gustavo, 100. Nádia e Rose, 20 pontos. Vevê tá salvando. É a maioridade. É a maioridade. 100 pontos, gabaritaram também. O que nos dá um placar total de... De... 320, 30 e 180. Vamos fazer, porque a prova agora, como você já adivinhou, e você tá esquentando as coras vocais. Vamos de som na caixa. E, Carla, obrigada, som na caixa. Som na caixa. Duplo escolhe o gênero, a gente solta o som, elas precisam adivinhar quem canta, nome da música e, por último, completar a letra, 30 pontos pra cada. Acertou? Certíssimo. E vocês começam, menina. Olha que vantagem. Vocês têm seis categorias, são duas rodadas, então vocês estão sempre na frente aí. Vocês podem... Vocês têm mais escolha que todo mundo. Pra começar, as seis categorias de som na caixa são... MPB, sertanejo, rock, pagode, arrocha, romântico brega. Vai MPB, né, gente? Não, vamos de arrocha, porque hoje vai... Vai de MPB, então. Não, vamos de arrocha. Você escolhe aí pra poder... Ó, ninguém quer pegar essa disponibilidade, né? Batata quente. Ai, 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 ai. Resolve, é MPB ou arrocha? Vai arrochar, Nádia. Vamos arrocha, vai. Tá bom, bora. Então pronto. Ah, eu acho bacana. Vocês vão gostar, eu acho que vocês vão conhecer. DJ, solta a nossa parte. Você escuta, você conhece. Eles conhecem? Cheia de pose, de patroa, ela é da zona. Que rir, cabeça branca. Pontuou tudo lindamente. Chee rir, cabeça branca. Aí, ó. Aê. Tá vendo, Nádia, você falar? Eu gostaria que ia dar alguma... Por isso que eu disse. Eu escuto essa música no Brás o dia inteiro, gente. Eu não aguento mais ouvir. Já que é o dia inteiro, eu quero saber se a letra tá ali, ó. De cor na sua cabeça, Rose Posso soltar? Vai Vai, DJ Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que banca É o cabeça branca Porque novinha Na hora da selfie Junto com as amigos Junto com as amigas Na hora do Não, então, as novinhas na hora da selfie Junto com as amigas Completa Junto com as amigas na hora do Vamos dar certo Ai, ai, ai O coroa O coroa não sai na foto É, então é tipo isso Era tipo isso, solta o DJ Eu escuto ele inteiro O dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O corono não aparece O corono não aparece Tá quente Tava quente Quente, 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 quente Mas olha, pontuaram belamente Começaram bem Vamos lá Vamos arrochar aqui, né? Vai arrochar Já pensa no próximo Porque aí é que vocês vão pontuar Zé K Oi Sabe quem tava cantando essa música Antes de começar a prova? Quem? O Sidney Meu Deus Cabeça branca Olha o seu e o cabeça branca O Sidney Já temos o cabeça branca Já tem a lancha Eu tenho a lancha Como se diz em Portugal Eu demorei pra receber Demorei pra receber Vai, vai Só falta a lancha CJ Ainda tem a lancha Ainda tem a lancha Pra Elis E pro Sidney Dá pra escolher Tem um monte de coisa bacana Ainda MPB Sertanejo Rock Pagode Ou romântico Brega MPB MPB? Vai Elis Bora Bora Então Deixa eu ver Ah, é bacana Solta a DJ Minha alma Cheira a talco Como um bumbum De bebê De bebê Minha aura clara Só quem é clara E evidente Pode ver Pode Não é nem pra cantar Mas qual é? Quem canta? Quem canta? Gilberto Gil Gilberto Gil pontuou lindo Numa música Minha alma Cheira a talco Não, mas ele Palco Rima com talco Palco Ai, quase Mas pelo visto Vocês estão soltando a música bem aí Então acho que Esse trecho, inclusive É moleza Moleza Talco Solta a DJ Fogo eterno pra urgentar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir Fogo eterno pra consumir Fora daqui Mas o que fora daqui? O que? O que me levar fora daqui Onde estiver fora daqui O fogo do Do O mar fora daqui? O fogo do inferno Do inferno Que é ver o DJ? Ele deu de feliz Ele deu de novo Eu sei O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui Aê Vai pontuar Final Final Muito Temos que dar um ponto pra animação O inferno MPB Tá aí E ó Só de acertar o Gil A gente já fica feliz Imagina você ouvir a vida Entenda Mas é aquela coisa Entala aqui Não vem Cara que isso abriga a palavra Conterrâneo nosso né gente Pois é Tu e Gustavo aproveita pra escolher Porque na próxima não tem escolha Sertanejo Rock Pagode Ou Romântico Brega A gente vai Em homenagem a esse clima de amor Desde o programa No Romântico Brega Romântico Brega Nossa Nossa Hoje já fez declaração de amor aqui Pra Carol Muito bem Agora vai de Romântico Brega Já escolheu Castelo Pra Rainhas e Princesas Castelo de Mel Rainha e Princesa Sinto o cheiro de romance no ar Vamos DJ Solta o Romântico Brega Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Essa voz é das antigas É inconfundível O Daí e o José Opa O Daí e o José Pare de tomar a pílula Não, não é para tomar a pílula É a outra música dele É Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Ai, como eu canto bem Vocês adoram, né? Eu sou péssimo É Bom, o Daí e o José E você agradece muito ao Tu Queria que te salvou aí Não, mas essa eu também já sabia O Daí e o José já estavam aqui Ah, tá Só não falou Tá, tá bom Então vamos lá Enche o pulmão Essa letra é deliciosa Solta, DJ Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa Não interessa Não interessa Eu vou levar você pra ficar comigo E aí E não interessa O que vai acontecer comigo O que vai acontecer com você Não, não, não O que os outros vão pensar, né, DJ? Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não ir embora O que os outros vão pensar O que os outros vão pensar O que os outros vão pensar Aí, Bofe Muito interessante Vamos lá É um absurdo a gente ter errado É um absurdo Um absurdo Um romântico brega Realmente A gente caiu nessa vez Fazer o quê? Bom, tem mais uma rodada, né? Vamos ver se vocês dão sorte Com aqui sobrar Agora, quem vai pontuar lindamente Eu tenho certeza É Nádia e Rosa Vamos lá Vocês têm três categorias incríveis Pra escolher Vamos lá E pagode Sertanejo Ou rock Vamos de sertanejo Vamos de sertanejo Se o Arrocha já deu certo Sertanejo também Deixa eu ver aqui Essas vão bem Eu acho que sim Eu acho que vão bem Vai? Acho que vão bem Solta o DJ aí Acho que sim Se fosse um ou duas vezes Eu não ligaria Você sabe? Se um e alguns defeitos Todo mundo tem Se um e alguns defeitos Todo mundo tem Mas quando o amor machuca E passa da conta Da Zé de Camargo E, e, e Você sabe o que vai vir? Bom, é A dupla inteira E, pontuou E? A música Não passa da conta? Não Não, não Pare 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 Tá aí no HD Tá aí no HD Vamos cantar Solta DJs Vocês sabem Meus desejos e suas vontades Estão divididas Solidão está matando a gente Sua paixão Então pare Ai, 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 ai Verdade Vamos O Sidney Tem rock E tem pagode Para vocês escolherem Rock ou pagode? Vamos de que? Vamos de rock? Vamos de rock? 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 Beleza Boa escolha Você tem cara que já tocou muito rock E você certamente cresceu Ouvindo isso aí Solta DJs Tire suas mãos de mim Alegria do síntese Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Aonde estou Legião Urbana Legião Urbana Facile E a música é? Será Será? Será? Pontuaram lindamente Muito bem Falta cantar Falta cantar Solta DJs Despediremos esse amor